Por volta das 11h30 da manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de drogas pela Rodovia Raposo Tavares, bem próximo ali do entroncamento com a BR-153, já na divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal fez essa apreensão ali em Ourinhos. Segundo informações, os policiais federais realizavam a operação ali próximo também a Chavantes e os policiais então abordaram lá, deram sinal de parada ao condutor de um veículo que não obedeceu, um veículo Hyundai Azera de cor preta, não obedeceu o sinal de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, botando em risco vários usuários da via, saiu ali da BR, entrou pela Rodovia Raposo Tavares, colocando em risco ali a segurança de demais condutores. E durante o acompanhamento tático, o condutor acabou arremessando para fora do veículo contra a viatura alguns objetos, causando danos. O veículo empreendeu fuga, também danificada, e acabou parando próximo ao quilômetro 357 da Rodovia Raposo Tavares. As equipes então fizeram busca nas remediações, porém o condutor do carro não foi localizado, ele abandonou o veículo e acabou fugindo a pé. E no banco traseiro do Azera, os policiais federais encontraram 367 quilos de maconha. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Ourinhos. O carro e as drogas aí apreendidos, porém o condutor do veículo não foi localizado. Já é a segunda ocorrência semelhante aí, que acompanhamos nesta semana, sendo que no início, aí na segunda-feira, tivemos o condutor de um carro também, que abandonou o veículo aí após uma perseguição na rodovia Orlando Cagliato. Esta, na ocasião pela Polícia Militar Rodoviária Estadual, na equipe aí do TOR, Tático Extensivo Rodoviário, como acabou fugindo, entrando em um matagal, até agora não foi localizado. E houve até o apoio do helicóptero Águia também aí nesta ocorrência. Os policiais encontraram lá quase meia tonelada de drogas no carro no início desta semana. E ontem, a Polícia Rodoviária Federal também fazendo aí a apreensão e localizando ali 367 quilos de maconha no banco traseira do veículo Hyundai Azeira Placas. Mercosul e o condutor do carro também até agora não foi localizado. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo aí os destaques, as principais ocorrências aqui no quartel do Corpo de Bombeiros de Assis.